Música Falta pouco para a estreia do Fluminense no Campeonato Carioca. Na próxima quinta, às 9h30 da noite, o Tricolor encara o Volta Redonda no Raulino de Oliveira pela primeira rodada do estadual. Focado na estreia, o time de guerreiros iniciou a semana com atividade na academia e no campo. Veja algumas imagens. Música Tá só não. Tá bonita. Tá bonita. Tá bonita. Ei! Boa, cara. Boa, boa. Boa, parada. Boa, milha. Boa, hein, cara. Epa! Boa. 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 Vem comigo. Boa sua, boa sua. Boa. Ei! Ei! Boa tua. Boa, acima. Boa, vem comigo. Boa. O goleiro é preto! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Fica pra outro lado! Outra vez, chegou no meio, abre a volta lá! Vai! 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 Fala, Fanny! Fala, Fanny! Fala, Fanny! Fala, Fanny! Doze! Doze! Treze! Quatorze! Um! Dois! Quatro! Cinco! Dois! 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 Quatro! Cinco! Seis! Seis! Dois! Das! Um! Dois! Três! Zega! Tem! Sete! Oito! Nove! Boa! Caramba! Encont elevator! A gente chama na frente do outro. Ah, não tiver. Ah! Ah! A gente não vai dar um golpe. Ah! Ah! A gente não vai dar um golpe. Ah! Vale lembrar que a pré-temporada tricolor teve duas etapas. A primeira iniciou no dia 3 de janeiro, com jogadores que não participaram do Mundial de Clubes. Os demais atletas retornam às atividades no dia 25 de janeiro. No comando da equipe, nessa fase inicial de trabalhos, Marcão falou sobre a preparação para a estreia. Eu acho que a gente está com um saldo muito positivo, né? Lógico que a gente espera colocar isso em campo. Esses meninos que chegaram aí trabalharam demais, vocês têm acompanhado aqui o nosso dia a dia. Parte física, técnica, tática, fisiológica. A gente conseguiu encaixar tudo e entregar tudo que for possível de informação para eles treinarem bem, né? Sentirem confiantes, à vontade de fazer um grande jogo e já vir no braço coisas boas do Campeonato Carioca. Eu acredito que a gente possa fazer um grande início de temporada.